Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos ver se a gente consegue pegar a roupa aí para o nosso personagem já consegui pegar o capuz e dessa vez vamos ver se a gente consegue pegar o agasalho aí então aqui eu preciso de fibras esse pedaço de tecido aqui e as cordas então tá faltando um pedaço de tecido deixa eu ver se eu tenho aqui nesse baú não tem neste baú tem vamos pegar beleza agora conseguimos vamos usar aqui por beleza aqui eu tenho as luvas tenho as calças as calças é a mesma coisa só que tenho que aprender primeiro e tem as botas de pano também que é os mesmos tecidos mas por enquanto a gente não consegue fazer porque temos zero ali de aprendizado então vamos colocar aqui ó e aí a fundição para funcionar e aí 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 pegar uma arma agora aqui vamos fabricar uma arma o varal da carroça é o que em que consome mais energia por enquanto só que eu só tenho só tenho aqui três E aí Infelizmente não vai dar Bom, então nesse caso vamos levar só o que a gente precisa Para o farm, vamos lá Então vamos precisar aqui de madeira e os tecidos Então vou deixar a madeira, a madeira nem precisa levar porque a madeira tem em todo lugar O que eu posso deixar aqui? Dá para deixar a corda E um pouco de madeira e a pele também dá para deixar aqui Deixa eu ver se tem espaço aqui, não tem Deixa eu ver se tem espaço aqui Também não tem, está acabando o espaço Temos que Vamos deixar Aqui tem corda, vamos deixar aqui Aqui tem corda, vamos lá Aqui tem corda, vamos lá Tem algo sinistro ali pelo lado de fora Vamos ver o que seria Ah, é um lobo Um lobo Vamos ter que pegar ele de pau Deixa eu ver como é que está as armas aqui Pegar a pele dele Seria bastante pressa guardar essa pele aqui, mas já estou com falta de espaço aqui Tantas pedras e tanta Ah, dá para colocar aqui junto com as que já tem aqui Porém, ficou faltando vidas agora Não sei se já tem alho aqui pronto Errei o lugar Beleza, já deu uma melhorada Então vamos lá, vamos sair Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bom pessoal, vai demorar um pouquinho Agora até a gente chegar Vai demorar aí cerca de 5 minutos Aí para agilizar um pouco Vamos finalizar o vídeo aqui E na hora que a gente chegar a gente faz outro vídeo Beleza? Então vamos ficando por aqui E até o próximo Tchau 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 Tchau